O cara que falou, vamos colocar o relógio de 24 segundos, esse cara, tipo, ele merece salva de palmas. Porque isso mudou completamente, né? Tipo, acho que isso diferencia basquete de muitos esportes, assim, essa parada de... Cara, resolva, você tem um tempo aqui. O Gustavo Bertone tá na casa, vocadista. Feliz de estar aqui, velho. Produtor. E fala um pouco da sua relação com o basquete, como começou. Pois é, velho, eu tava pensando, vindo pra cá, assim, onde realmente começou. E faz sentido falar que começou com o meu pai, nos anos 60. Porque ele jogava no colégio de Resende, onde morava. Depois jogou no Atlético Mineiro, as duas temporadas, assim. E fez o último ano do ensino superior, do ensino médio, em São Francisco. Ele jogou lá num time já, no Bruins, eu acho, que era o time, assim, da escola. É aquela coisa, você cresce, né? Em casa, você vai absorvendo o gosto dos seus pais, assim, pra algumas coisas. E basquete, certamente, foi um, assim. Uma das primeiras memórias que eu tenho é meu pai sentar, de basquete, assim, meu pai sentar na sala torcendo contra o Jordan. Porque ele sempre foi, tipo, muito contra o... Não muito contra, na verdade. Ele prefere torcer pra narrativa da não-superestrela, sacou? Sim. Então ele é o cara que vai torcer, tipo, pro Kawhi Leonard mais do que pro LeBron, sabe? E ele sempre foi assim. E eu torço, normalmente, mais pela superestrela. Eu acho massa, eu admiro, tipo, o nível de pressão que esses caras têm que... Como eles administram isso. E se manter no topo, eu curto essa narrativa, assim. Então a gente sempre brincou em casa dele torcer pra um time e eu torcer pro outro. Sempre, a gente nunca torceu pro mesmo time. Enfim, aí então ele sempre curtiu basquete. Acho que como, sei lá, 90% dos moleques brasileiros começaram jogando futebol. Aí quando eu fiz 9, 10 anos, meu irmão mais velho, Tomás, que também é da banda e tal, compõe comigo, etc. Ele começou a jogar basquete. Aí deu 1 ou 2 anos, eu meio que comecei a seguir os passos dele. A gente sempre teve muita essa relação, assim, de tipo... Ele ia jogar tênis, eu quero jogar tênis também, sabe? Vem com ele, irmão caçula, assim. Mas isso foi muito massa, eu acho que foi muito interessante, porque... A gente despertou uma competição saudável lá em casa, assim. De tipo, eu como irmão mais novo, eu queria ser melhor pro meu irmão mais velho. Tipo, Charlie e Larry. Sim. E tipo, isso me fez começar a treinar mais forte e me destacar mais cedo. Eu acho que muito por causa disso. Tipo, localmente ali, né? E aí foi isso, cara. Eu comecei jogando no colégio, técnico cantu. Eu acho que eu tive muita sorte com meus técnicos, assim. Tipo, cantuária. Meu paizão, todo mundo jogou com ele. Só tem ótimas memórias, assim. Comecei a jogar no Mackenzie. Comecei a, tipo, curtir mesmo. Aí eu acho que meu pai meio que notou que eu tava curtindo. Meu irmão também. Falei, ah, vou construir uma quadra de basquete pra vocês no terreno da casa. Hoje eu percebo muito melhor o privilégio que isso foi, sacou? E como isso realmente me ajudou ali naquela época de treinar mais, né? Então, sei lá, se eu treinava segunda e quarta e sexta, eu batia bola terça e sábado, naturalmente, segunda-feira. Você chega, você tá com mais ritmo, você tá com mais treino e tal. Então, comecei a jogar lá no Mackenzie. E, tipo, eu era 9-13 e era assistindo o campeonato 9-2 e tal. Então, tipo, acho que ela falou, ah, esse menino tem algum talento nisso e tal. Aí, nessa, o cantu teve uma sacada legal. Ele falou, ah, acho que pra você desenvolver mais é bom você começar a jogar num clube também. Você já ouviu falar do lance livre na Brasília? Aí eu comecei a jogar num lance livre. Aí, mano, foi outro mundo, assim, em vários aspectos, né? Hoje em dia, não consigo olhar pra eles de umas formas que na época eu nem me toquei, assim, do que tava rolando. Mas eu, tipo, moleque muito privilegiado, tá ligado? Branco, classe média alta. Vivia numa bolha num bairro, assim, chamado Lago Sul, né? Em Brasília. E foi com o basquete que eu comecei a sair disso, assim. Tipo, conviver com outras realidades, com outras narrativas. Tinha que ganhar meu respeito dos caras no jogo, porque, tipo, eu era o playboy que os caras ficavam, tipo, me zoando, tá ligado? Então, tipo, é o jogo que me deu respeito entre essa galera. E foi muito massa. Eu criei amigos, assim, incríveis, que são amigões até hoje. E me permitiu viver coisas que, assim, sabe, viajando pelo Brasil mesmo e virando brother, assim, de uma galera que não fazia muito parte do meu convívio. Isso abriu minha cabeça pra várias coisas, cara. Até que eu achei muito perceptível isso nos meus últimos anos do ensino médio, quando eu fui pra escola americana de Brasília, porque a escola que eu tava era muito rígida. Então, tipo, assim, quando eu viajava pra jogar os campeonatos sul-americanos, não sei o quê, eu perdia uma ou duas semanas de aula. Vocês sabem muito bem como é que é isso. E quando eu voltava pra aula de professor, eles tavam nem aí, assim. Ah, se vira, você escolheu, a gente vai te ajudar. Aí o moço parece que falava, pô, o moleque tá curtindo, vamos trocar ele de escola, tá ligado? É, nessa época que você tava jogando e tal, sendo Mackenzie, você tinha pra você que a tua relação com o jogo era algo que, orgânico, natural, que tava indo, você tava indo praquilo? Ou você queria perseguir porque você já sabia que era o basquete? Eu acho que começou a crescer esse sonho, assim, ali dos 12 pro 13. Eu fui pra um acampamento dos Sixers, quando eu tinha 12 anos. E eu fui com os brothers, assim, e tipo, 12 pra 13 anos eu me destaquei muito lá, assim. Tipo, ganhei o melhor jogador do campeonato, fui campeão, etc. Então eu voltei de lá muito confiante, assim, falei, putz, vim pra terra do basquete. Joguei com caras mais velhos que eu e, tipo, fui o melhor do campeonato. Acho que dá pra fazer alguma coisa com isso aqui, né? Por que que você caiu lá? Cara, eu acho que foi um lance, eu era muito viciado mesmo. Eu passava o dia inteiro vendo documentário de basquete, jogando e tal. Então eu mostro pra sala, pô, o moleque gosta disso, né? Aí eu comecei a pesquisar, aí esse meu brother, o Zosa, que tipo, até hoje a gente troca ideia direto sobre basquete. Ele era totalmente do Age One, assim, tipo, era bonzão, assim, de handling e tal. Nunca teve um arremesso muito bom, não, sempre zoei ele. Falei, mano, se você tivesse só um arremesso bom. Mas, tipo, era rápido, tipo, raçudo e cheio das fintas e tal, brotherzão. Acho que foi ele, na real. Falei, mano, e se a gente fosse jogar lá fora? Como é que seria isso? Novinho, assim, acho que eu tinha 13 anos e ele tinha 14. Falei, pô, ia ser incrível, né? Bora. Aí a gente foi, meu irmão foi, todo mundo foi. E aí quando eu voltei de lá, eu meio que voltei com essa noção, assim, até porque o meu técnico, engraçado, né? Tipo, eu acho que uma boa parte disso, assim, era também uma certa fantasia que eu, como moleque, alimentava ali e tal. Mas o meu técnico, assim, da semana que eu fui campeão lá, ele falou, velho, se você... Aí ele escreveu no meu boletim lá, ele falou, tipo, ah, muito baurismo, ninguém aqui pode melhorar. Não, 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 não. Ele falou, arremesse mil bolas por dia que você vai se tornar um profissional. Ele basicamente falou, tá, esse moleque já arremessa muito bem novinho, ele pode ser aquele perfil do chutador, tá ligado? Tipo, aí tá. Que ano era isso? Pô, eu tinha 13, era 2006. Aí eu voltei de lá, tipo, ah, se pá, dá, né? Vamos sacar isso aí. Até os 15 eu continuei jogando sério, assim. Acho que já começou no lance de altura, eu tive aqueles pichão mais cedo, né? Então éramos mais altos com os 13 anos, assim. Aí com 15 anos já tava não tão mais alto, a galera já tava jogando, tipo, no mesmo nível melhor que eu, assim, na minha idade e tal. Aí as coisas já começaram a mudar um pouco. E foi logo quando eu descobri o meu problema no coração, que é, tipo, uma válvula órtica bicúspide. E aí isso impediu que eu continuasse treinando e tal. Aí eu fiz a transição pra música, assim. Mas acho que foi isso, mano. De trajetória, eu sempre tive essa relação bem forte, assim, com o basquete. Era viciadão. E eu não sei se é um lance de personalidade ou uma coisa que eu adquiri por causa do basquete. Mas ele me ensinou, tipo, a importância de uma obsessão consciente, tá ligado? Tipo, se tornar muito apaixonado por algo e você ter em volta de você estímulos constantes, né? Que vão alimentar sua cabeça com padrões de jogadas. E o que hoje em dia eu relaciono de várias formas com música, assim. Então, tipo, eu ficava me alimentando constantemente dessas jogadas, dessas possibilidades que eu ficava assistindo e tentando emular essas coisas na quadra. Hoje em dia, na hora de, tipo, pesquisar referência ou estudar música, eu sinto que tem um que meio parecido, assim, sabe? De, tipo, de meio que armazenar, sabe? Essa memória fotográfica, esses padrões das coisas. E quando você senta pra fazer, você já tem tanta possibilidade ali. Aí é uma questão de você compor esses padrões, essas possibilidades que você meio que absorveu, sabe? E eu acho que em alguns aspectos do jogo tem muito disso, assim. Certamente, a disciplina, eu nunca desenvolvi tanto, sabe? Tipo, a disciplina que é necessária pra chegar num nível muito absurdo, assim. Mas que é uma coisa que eu também trago do basquete, assim. De, tipo, a coisa da repetição, sabe? Tipo, eu acho que todo o rolê da arte, o rolê da música, às vezes ela tem um certo... Místico, uma mágica, uma coisa assim, tipo, ah, inspiração, sabe? Ou, ah, essa pessoa nasceu com esse dom, sabe? E eu sou completamente contra isso, assim. Eu acredito na repetição, na obsessão, no exercício da coisa. Em se colocar na melhor posição para estar inspirado. E não esperar a inspiração chegar, sabe? Então, acho que deu pra trazer várias coisas muito legais, assim. De vivência, do basquete, pra música. E ele, dos 12 aos 16, assim, me possibilitou sair da minha bolha social. O que hoje em dia eu olho e falo, putz, foi muito bom. Como isso foi pra você? Você teve algum, sei lá, algum tipo de choque de realidade? Foi algo normal? Eu não diria que foi nenhum choque, assim. Eu acho que a galera sempre se tratou bem. Mas foi novo. Mas certamente foi novo, assim, cara. Tipo, eu lembro que eu jogava nesse colégio. E o meu técnico, o técnico do lance livre, o Marcão. Outro sensacional também. Falei, ah, pô, chama o Gustavo pra jogar com a gente. E esse primeiro campeonato que eu joguei em Novo Hamburgo, no Sul. Eu treinei pouco com a equipe. Meio que cheguei no time e joguei, sabe? E quando eu voltei pra Brasília, foi curioso. Eu tava lembrando disso antes e ontem. Uma coisa também muito de moleque, né? Eu falei, putz, não sei se eu vou ser muito aceito nesse time, tá ligado? Não sei se vai dar muito certo isso. Aí eu fui jogar em outro clube. Passou, tipo, duas semanas jogando com essa outra galera do clube. Não, é a minha galera, tá ligado? E, tipo, aí eu voltei pra esse clube. E aí que foi, assim. A gente começou a, tipo, realmente viajar e treinar muito. E foi curioso porque, assim, no início a gente tinha muito menos estrutura, tá ligado? A gente treinava numa quadra bem simples, assim, e tal. E quando a gente jogava contra Pinheiros, contra o Fluminense e ganhava, a gente tinha um senso de orgulho muito foda, assim. Tipo, caraca, esses clubes, tipo, com tradição e estrutura. Molecada, às vezes, já, tipo, do interior que vem e é paga pra jogar. E o nosso game era muito simples, era bem roots, assim, no início, sabe? E tinha esse orgulho extra, assim, de, tipo, treinar nessas circunstâncias e ganhar nesses grandes clubes, assim, sabe? Então, cara, foi muito valioso pra mim em vários aspectos. Só boas memórias. Muito bom. Então, se teve um problema de saúde que fez com que você, obrigatoriamente, fosse obrigado a mudar, como você encontrou a música? Ela sempre esteve comigo. Na verdade, ela começou junto do basquete, aos 9, aos 10 anos, assim. Comecei a fazer aula de violão, que minha mãe tocava violão, que meu irmão tocava, ah, faz aula de violão e tal. Eu compus minha primeira música com 9 anos, quando meu avô faleceu. Ele faleceu, eu peguei um violão, falei, deixa eu tentar compor algo pra acalmar minha mãe. É, foi a primeira vez que eu vi ela, né, tipo, perturbada ou triste com alguma coisa e entendi o que era aquilo. Eu tava tentando entender. E começou aí, com essas aulas de violão e essa composição. Aí eu foquei no basquete, eu acho que, assim, dos 12, 14, eu compus muito pouco. O que é curioso, assim, porque, tipo, o que eu sempre mais gostei foi compor, sacou? Eu nunca fui um virtuoso, ou, tipo, nunca fiquei tão inspirado, que eu acho sensacional quem faz isso, mas eu nunca fiquei tão inspirado por esse processo, assim. Eu fiquei mais, tipo, como que eu pego o que tá aqui e eu traduzo pra cá pra que isso chegue no ouvido da outra pessoa e ela entenda, sacou? E que a gente crie algum tipo de conexão. Isso sempre foi o que mais me intrigou, assim. Então eu comecei já compondo, assim, com 9 anos. Sempre que eu aprendi alguns acordes, eu tava compondo. E o basquete foi um pouco dessa parada dos 9 pros 10 também. Aí eu foquei no basquete, tocava algumas coisinhas e o Batera e o Baixista, o Lucão e o Felipe, eles tiveram bandas realmente, assim, sabe? Essas bandas de garagem, sonhavam em ser músicos. Eu e meu irmão, a gente não tinha tanto isso. Meu irmão, ele tava num processo meio de ser, tipo, rebelde, assim, na escola, sabe? Ser dispulso e ir fazendo merda, indo pras raves. E ele com o tênis também. Não, é, não. O tênis foi rápido. Ele com o basquete também. Só que ele teve uma coisa um pouco mais complicada, assim, tipo, quando ele mudou de escola, ele caiu numa escola que, tipo, tinha um time muito fechadinho, sabe? Aquela galera que cresceu junto no mesmo time. Ele jogava benzão. Meu irmão era muito bom, tipo, o remédio de 13 dele era bizarro, assim. E quando ele mudou de escola, tipo, esse novo time meio que não acolheu ele, assim, pro line-up, tá ligado? Aí ele ficou meio puto, assim, e aí isso deu uma atrapalhada no processo dele. O que é louco, né? Porque acontece com muita gente isso, né? É bizarro pensar que, às vezes, tipo, um cara que poderia ser um baita atleta por causa de um ano transitório de algum time, por alguma parada, algum técnico, não sei o que, não rola, sabe? É muito doido pensar nisso, assim. E não sei o que fazer isso, ele é só um bom jogador. Mas, enfim. Aí rolou essa parada de focar no basquete. Quando rolou a parada do coração, foi, tipo, assim, ah, você vai precisar começar a monitorar isso, porque eu tava em fase de crescimento. Então eles não conseguiram dizer, tipo, o seu coração está inchando. Você pode estar só em crescimento. Aí vai estar, vai monitorando. De seis em seis meses eu fazia o teste, ele tava crescendo. Isso foi dos quinze, talvez mais cedo, não, acho que foi dos quinze aos dezesseis, assim. Esse primeiro ano, sabendo que eu tinha um problema, mas ainda jogando sério. Aí dos dezesseis para os dezessete, que eu vi que tava inchando, eu fui treinando menos, desistindo da coisa do basquete e tal, e fui pra música. Aí foi um movimento muito irmão mais velho do meu irmão também, tipo assim, tipo, putz, moleque tá, tipo, uns quatro anos, nenhum louco querendo ser jogador de basquete. Então vem pra cá, pra música. E vamos montar uma banda? Tipo, ah, vamos. Também sabe o que fazer da vida, tá ligado? A esse ponto também, engraçado como é que as coisas são, né? A esse ponto, como eu já tinha validação e confirmação no basquete, que eu poderia fazer aquilo, não que eu fosse ser um puta jogador, mas, tipo, acho que eu conseguiria ter donado um jogador profissional. Se eu tivesse focado na escola de uma forma diferente, tá ligado? Isso teria determinado as coisas de uma forma diferente. Mas como eu já tava ficando no basquete, e eu tava na escola rígida, eu falei, a escola rígida não é pra mim, eu fui pra uma escola mais flexível, tá ligado? Aí, por ficar na escola flexível durante o meu ensino médio, eu não era um puta estudante, eu era bom em basquete e em música. E era ok, algumas coisas, tipo, em literatura, até legal, porque eu gostava de compor e tal. Aí, isso determinou várias coisas, hoje em dia eu consigo olhar, sabe? E aí eu fiquei no meio do caminho, assim, tá ligado? Tipo, eu nem foquei totalmente na parada acadêmica de faculdade, e quando rolou pra mim no coração, eu tipo, ah, tá, então não vai ser basquete também. Sacou isso meio que no último ano, assim, da escola. Aí, meu irmão, sagazmente, falou, é, acho que eu tenho que ajudar o Gustavo, né? Tipo, ele, de fato, tá meio perdido. Então, vamos criar uma banda. E foi bom pra todo mundo, porque, tipo, ele também tava super afim de... Ele não tava curtindo o curso dele na faculdade. Ele sempre foi um cara insatisfeito com o status quo, assim, tipo, insatisfeito com a forma padrão de Brasília e com, sabe? Tipo, certas convivências que a gente teve. Acho que Brasília já dá a entender um pouco do que seriam essas convivências, né? Elite brasileiro. E a gente tinha uma certa insatisfação, uma certa angústia, assim, sabe? De pra onde alguns dos nossos amigos estavam indo, o que que era a norma padrão ali de se fazer, sabe? Pode dizer. Como jovem, brasiliense. Falei, então vamos montar uma banda pra não seguir esse caminho, pra colocar o David em algumas feridas aqui e tal. E começou assim. Aí chamamos o Lucão e o Felipe, que são amigos de infância, assim, o Brother desde os seis anos. Começamos, tocamos aniversário de Brother, montar o próprio show, montar a própria produtora, faz o próprio merch pra ganhar uma grana pra gravar o EP. Aí com o EP você faz o seu primeiro show fora, o primeiro show fora você conhece o primeiro divulgador, não sei o quê. Sim. Passinho de formiga. Mas antes de virar mainstream, certo? Você falou do teu avô e da passagem dele e tal. O que ele representava pra você? Como foi? Qual que era dessa música? O que você escreveu nessa música? Cara, o meu vô, eu convivi pouco com ele, assim. Ele era bem mais velho, então, tipo, eu comecei as minhas primeiras memórias e ele já era bem mais velho, assim. Acho que o impacto foi mais em relação com minha mãe, assim, tá ligado? Foi a primeira vez que eu lembrei com luto, né, com morte, acho que isso é forte pra qualquer pessoa, assim. E minha reação a isso foi compor uma música, tipo, questionando, tipo, era uma música em inglês, assim, só com o refrão. E é muito curioso que eu lembro muito bem da sensação de fazer o refrão e eu queria ir pra um verso, mas eu não manjava de harmonia. Eu falava, não, mas eu quero mudar os acordes, não quero esses acordes no refrão. Eu lembro. Mas não vou cantar. Aí eu lembro de sentar e falar, putz, mano, eu queria ir pra um verso com outros acordes, mas como é que eu faço isso? E é curioso isso, porque eu poderia ter mantido os meus acordes no verso, tipo, foda-se, vou só mudar a melodia, mudar a letra, né, eu sou perfeito. Eu poderia ter usado um dos acordes desses quatro, só que eu lembro muito bem da sensação de sentar com o meu irmão e como eu falava, tipo, pô, eu quero mudar a sensação pro verso, mas como é que eu faço? Eu fiquei tentando vários acordes, eu não consegui, tá ligado? Achar o acorde que eu queria. E isso é uma das coisas mais satisfatórias pra um músico, quando você, tipo, você decora esses padrões que eu falei, né, as sensações que os acordes traem e as ordens que eles podem ser montadas. E quando você tá ali querendo expressar algo, querendo tirar algo do peito, assim, ou pra algo, pra alguém, ou pra você mesmo, normalmente é pra você mesmo, né, e você acha, a satisfação é muito imensa, sabe? Você tá, tipo, tá, eu tô com tal dúvida, tal dilema, eu tenho uma relação mais, assim, com música, porque, tipo, se eu tô pleno e feliz, eu vou tomar uma cerveja com os brother, vou jogar basquete, tipo, tá ligado? Eu não sento no piano se eu tô alegre. A melancolia leva pra isso, né? Total, tipo, eu sempre fui mais pra esse lado da melancolia, tá, eu tenho algo pra resolver ou entender, então deixa eu sentar aqui e ver o que é que eu tiro disso, sacou? Então, é muito satisfatório e esse aspecto da música talvez seja um pouco mágico, assim, de, tipo, você realmente achar que os acordes, pá, que eu ressoco, tipo, é isso, tá, tá bom. Aí você começa só a seguir, tipo, o trilho que aqueles acordes vão te dando, que a melodia vem, não sei o que, e esse, tipo, isso é o que eu mais amo fazer, de longe, assim. É, eu sou muito, muito grato e feliz por tudo que a música trouxe, nesse processo de poder ter ali uma terapia, ter ali um amigo, ter ali, tipo, uma válvula de escape e um potencializador, sacou? Porque não é, eu até tava numa fase mais, assim, melancólica, mais calma e tal, mas agora tu não vai muito querer fazer música que me excite, assim, que me intrigue, que me potencialize, tá ligado? É, que é muita energia do rock, assim, a gente tinha muito isso. Acho que durante um certo, os últimos anos eu fiquei mais nesse lugar, assim, da calmaria, da quase que música terapêutica, assim. E agora eu tô, tipo, querendo voltar pra aquela música que você escutaria antes de entrar na quadra, tá ligado? É isso. Então eu tô voltando a compor essas coisas. Já que você tocou nesse assunto, cara, a gente vê vários jogadores que transitam na música e vice-versa. E também a relação da rua com o basquete e como o jogo, sob vários aspectos, influencia no comportamento da rua, das pessoas e tudo mais. Como é isso pra você? Como a relação do jogo com a sua música se interfere e se influencia de alguma maneira ou não? Ou fora do lance da música, de uma maneira mais lúdica ou por paixão mesmo de te influenciar como pessoa, assim, sabe? Qual que é, assim? Pô, pergunta, velho. Isso que você falou do lúdico, eu acho que é uma questão importante, assim. Eu acho que em tudo que a gente faz, quando você começa a levar a sério demais, na melhor intenção de só se tornar o melhor que você quer ser naquela parada, você pode entrar num lugares, assim, não muito produtivos, sabe? E tensos demais. E eu acho que, tanto no basquete quanto na música, esse aspecto lúdico, assim, de, velho, tentar se divertir ou até tornar a prioridade de se divertir enquanto você tá fazendo, é um aspecto que eu acho muito foda, assim. Então, quando eu penso em, tipo, jogar uma pelada hoje em dia e ter uma música rolando, eu acho que tem essa relação de, tipo, da música soltar a galera, sabe? Da galera poder, tipo, enquanto tá aquecendo, tipo, dar uma zoada, você ligado? Tipo, meter umas danças comédia, assim, pra se soltar, pra entrar no jogo nesse espírito, sabe? Tipo, mais lúdico e, tipo, tá, todo mundo que tá aqui provavelmente é bem competitivo e, assim, começar esse jogo, você vai querer ganhar. O que é legal pro jogo. E é divertido, inclusive. Mas, tipo, assim, cara, tamo aqui pra se divertir, sabe? Tamo aqui pra se sentir bem. E eu acho que, tanto o esporte quanto a música, eles oferecem isso, assim. Eles oferecem esse tempo e espaço que é quase suspenso no sentido de... no sentido quase meditativo da coisa, assim, porque, cara, talvez mais que nunca a gente esteja lidando com um nível muito alto de informação e estímulo, né? Seja aqui, né? Seja literalmente uma poluição sonora ou literalmente no tanto de interseção e troca de informação e sentimentos, a gente tem uns com os outros por causa das mídias mesmo e a velocidade de informação e tudo. Então, a música e o esporte, nesse sentido, te permitem o flow. Sacou? E eu acho que é quando a gente joga melhor e quando a gente toca melhor. Quando você tá nesse estado de flow. Que é, tipo, estou sendo eu mesmo, né? Estou seguro nesse lugar que eu estou. Seguindo meus reflexos, meus instintos e as coisas que eu me preparei pra fazer aqui nesse momento. E o que te faz bem também, é o que te deixa... É, cara. Sei lá, uma plenitude, assim. Quando você vê, tipo, sei lá, o shot clock tá descendo, o cara olha e tem, tipo, oito segundos. Cara, tipo, ele vai... Ele tem mil possibilidades do que ele pode fazer. Tá isolado. Tá um contra um. Tipo, isso é, tipo, um cara do jazz, tá ligado? Tipo, oito barras pra você solar. Se o cara apontou pra ele e nem sabia que ele ia ter que solar naquela hora, ele vai tirar, tipo, as cartas e vai fazer o que ele pode fazer. Ele não pode... Ele não tem tempo e ele não pode se permitir se questionar e duvidar dele mesmo. Cara, se você fez isso durante um segundo desses oito, você já perdeu. Tá ligado? E eu acho que a música, principalmente a música improvisada, principalmente o rap, que tem muito flow, o improviso. Mas toda música, até certo ponto, se você se permite, vai ter o improviso também. Você não precisa cantar a mesma coisa, tocar a mesma coisa sempre, no show. se você se questiona, você já saiu do flow. Sabe? Então, é um lugar de autoaceitação e de confiança que o esporte e a música têm muito em comum. Isso é a minha junto. Pergunta que não quer calar. Sua banda de basquete ou dos sonhos? Pode crer. Banda de basquete, tipo... A banda de basquete, tipo... Cinco titulares de um time de basquete. Cinco titulares de um time de basquete. Ah, é sempre muito difícil, né? E sempre muda, assim. Porque tem as coisas que são muito pessoais. Tipo, eu colocaria o Kevin Garnett de quatro, porque ele é um dos meus jogadores favoritos e foi o meu primeiro ídolo, assim. Ah, eu colocaria de quatro. Pô, você vai. Vai de escolha pessoal, velho. Aí você tem que pensar, é para o jogo de hoje ou é para qualquer jogo? Porque, pô, se para o jogo de hoje tem que colocar uns caras... Não, você está falando uma banda jogando basquete. Quais são os músicos jogando basquete? Você fala, cara, o saxofonista é cinco, um baixista... Como... Eu não sei, cara. Pois é. Tipo, os elementos que eles têm como músicos que funcionaria muito bem na quadra. Deixa eu pensar... Cara, quando eu penso num baterista, que seria talvez o centro, assim... É disso que eu estou falando. Né? Que ele está lá, tipo, no fundo do palco, tipo, no garrafão, tá ligado? E ele está segurando a onda, tá ligado? Com um certo nível de força e presença, né? Tamanho. Eu penso no Bohan do Led Zeppelin. Tipo, ele tinha muitas mães de fazer uns groove muito sólidos, assim, tipo, encorpados, mas tinha uma sofisticação. Não era só a bruta força, sabe? Tinha umas nuances que talvez seja... Ele não seria um check, mas com o meu check, ele seria tipo um... David Robinson, assim, talvez, sei lá. Então, David Robinson, Kevin Garnett, tá? Quem seria o Kevin Garnett na música? Putz, não sei, cara. Baixista, né? Mas aí, se você levanta... O segundo pivó, o baixista. Aí você tem um... O segundo pivó, o baixista. Pensar no baixista... Ah, eu pensaria num cara do groove, assim, sabe? Uma coisa mais do... Como é que chama aquele maluco? Foda, né? Com baixistas. Você imagina um Bootsy Collins? Se pá, se pá. Pegar algum cara do groove... Sei lá, tipo... O maluco tá tocando com Tom Misty agora. Algum cara, tipo, do soul jazz moderno, assim. Tipo um Thundercat, se pá. Porque ele tem a manha do groove, mas ele, tipo, ousa com os timbres e busca novas sonoridades, sabe? Então imagina, tipo, um Bootsy Collins com o Thundercat, assim, tá, beleza. A gente fez o de uma superestrela que é o Cestinha. Que é o cara que, velho, faz tudo. É um frontman sensacional. É. Estrela mesmo. Deixa eu pensar. Tipo um Prince, assim, se pá. É uma boa escolha, cara. Sabe? Tipo, que faz... Toca tudo. E é, tipo, porra, um Fred Mercury, assim, que é, tipo, brilhante, tá ligado? Tipo, tem esse aspecto, essa aura de estrela. Então vou de Fred Mercury, Thundercat, o Boho. Pegarinha, tipo, um especialista, um tipo, um nerd, assim, tipo, dos timbres muito específicos pra fazer o sound design da coisa. Tipo, um Johnny Greenwood do Radiohead. Esse cara da hora, Mayer Hawthorne, sabe? Não conheço. Ele é um nerd bizarro. Eu já tô anotando aqui seus headphones que tá depois. Então eu pegaria, tipo, um Johnny Greenwood, assim, pra ser o cara do sound design, das nuances, assim, de sintetizador, de paisagem sonora. Faltou. E o que seria, tipo, um especialista de três pontos, sacou? Tô com meus dois pivôs, o três pontos especialista, o cestinha. Eu acho que eu preciso de um cara muito bom na defesa e não estrela, que vai segurar o ego da galera, assim, tá ligado? Tipo, um ótimo defensor que não tem muito tempo de bola, tá ligado? Tipo, pra não tirar muito tempo de bola do nosso Fred Mercury. Eu coloco o Gilberto Gil, então. Tá ligado? Porque ele vai trazer a coisa lúdica também. Quando a galera tiver muito... Não, mas gente, peraí. Tudo bem. Aquela sabedoria leve, sabe? Ele não vai precisar chamar toda a atenção também, eu acho. Então tá aí, meu time titular. Falando de música e resultado e tal, até que ponto você acha que os negócios da música, as estratégias de uma major, vindas de um Leonardo da vida, podem atrapalhar a essência da arte como arte mesmo? Uhum. Até que ponto é interessante eles caminharem juntos? Ah, essa é a pergunta de um milhão, né? Até onde eles têm que ir no sentido de sucumbir à arte e até onde a arte tem que caminhar sozinha e eles no segundo plano, assim, sabe? As relações, pelo que eu conheço, de artistas com gravadoras são muito específicas, assim. Talvez isso já tenha sido mais encaixotado, sabe? As gravadoras nos últimos anos se adaptaram a contratos um pouco mais flexíveis e eu não posso reclamar. A minha relação com a gravadora sempre foi muito boa, com muita liberdade artística e tal. Mas essa pergunta é muito boa porque, tipo, é o grande equilíbrio, assim, de, tipo, você fazer a arte mais sincera, que mais te representa, que mais te alimenta e entender que isso é um produto, assim, se você quer viver disso, sabe? Eu nem gosto, assim, de usar essa palavra produto para uma música, mas não deixa de ser, né? E eu acho que, assim, o artista tem que saber o que ele quer porque se ele está disposto a fazer uma música que é mais pop ou comercial, mais radiofônica, radiofônica, um tanto mais genérica, talvez, se ele quer fazer isso, se isso é a verdade dele, ele vai trabalhar com a gravadora para, tipo, alimentar isso, né? Para fazer isso dar certo. Eu acredito que a arte nunca pode ser só entretenimento. Eu acredito que ela pode ser também entretenimento, mas eu acredito na força cultural dela e priorizo a força cultural dela como expressão humana, como formas de comunicar o que, às vezes, não é possível se comunicar de uma forma mais racional, somente na linguagem, somente no texto, na política. Ou coisas mais intrínsecas também. É, eu acho que ela alcança o impalpável, né? Sim. E possibilita novas formas de viver, né? Novas formas de entender o mundo e tal. Lógico que a arte é extremamente potente e necessária nesse aspecto, mas sim, tem todo o aspecto do entretenimento também. Eu acho que é triste, assim, eu acho que é pobre quando é encarado só dessa forma. Sim, essa neurose em transformar algo em, porra, em números e... É, e tipo a... A gente precisa daquilo, precisa atingir tais esferas. Exato, a questão do intuito, né? Você fazer isso para isso, né? Se você faz uma parada muito pela arte, e ela se torna uma coisa, mercadologicamente falando, grande, tá ótimo, né? Mas não é também o outro lado da moeda que a gente fala, não, arte tem que ser arte pela arte, totalmente, e não sei o que. E tá tudo bem fazer... E tá tudo bem... Tá lindo fazer arte pela arte também, inclusive, foda, é necessário, quem pode, quem quer, acho maravilhoso, assim. Mas eu acho que é um grande desafio, principalmente no Brasil, dependendo do estilo de música, no nosso caso, o rock, que não é o estilo mais popular, é relativamente nicho, assim. Você encontrar o equilíbrio dessas duas coisas é um grande desafio. acho que no fim das contas, cara, você tem que estar satisfeito com o que você fez. Tipo assim, você tem que estar feliz com o que você lançou, sabe? E passam-se os anos, você olha para aquele disco que fez quatro anos e fala, tipo, porra, que massa, velho, a gente... Eu entreguei. Entreguei, eu fui verdadeiro, sabe? Sim. E tem músicos, cara, que você sente que foi 100, assim. Tem músicos que sentem que foi 90%, porque você teve 10% de uma concessão, tipo, putz, essa parte aqui é muito louca, essa parte que a galera não vai entender. Eu acho que tudo bem também. Você consegue estar feliz com esse 90% ou com esse 80%. Tipo, eu sei os meus limites de concessão, a banda sabe os nossos limites de concessão, a gente testa ele às vezes e a gente sabe aonde a gente está mais inspirado, feliz e assertivo, firme e entregue com o que a gente fez, assim. E conforme você vai ficando mais maduro, lançando mais coisas, você sabe que você não vai cometer concessões que você tenha testado e não tenha gostado de fazer. Mas eu não vejo como algo negativo, assim. Então, pouquíssimas músicas ou trechos de músicas que a gente fala ah, tá, isso aqui não foi 100% da minha entrega e tudo bem, sabe? Aprendi com isso. E hoje em dia, sei lá, o meu último álbum solo, por exemplo, tipo, eu não me daria nada, cara, tipo, não me daria, tipo, uma sílaba, tá ligado? Um volume de algum elemento da mix. E é muito boa a sensação, sabe? Talvez seja, tipo, você fazer uma temporada onde você olha e fala, putz, essa temporada, caralho, dei uma melhor, tipo, não negligenciei tais aspectos do treino, nos jogos eu entreguei tudo que eu podia entregar. Essa sensação é a que te faz ficar bem, sabe? tipo, o aspecto, assim, do retorno financeiro é secundário, cara. Lógico que ele é necessário, mas ele é secundário, assim, porque, tipo, você estar satisfeito com o que você produziu é sublime. Sim. O que você sente falta no basquete brasileiro hoje? Cara, o basquete é tipo rock brasileiro, né? Tipo assim, não é o estilo mais popular, não é o esporte mais popular, não tem esse tantas figuras, que é muito importante, né? Figuras públicas que são ídolos, assim, pra representar um lifestyle, uma cultura, tá ligado? Não saberia dizer exatamente se faltando no basquete brasileiro porque eu não tô acompanhando tanto que eu gostaria de, somente nas estruturas, na infraestrutura, como é que estão, né? As coisas contratuais e quão grandes são as verbas pra, né? Pra alimentar não só o próprio time, mas, e o staff, mas, também o marketing disso e tal, eu acho que o basquete brasileiro é muito foda, assim, eu não vejo, sei lá, se ele tivesse a estrutura que, por exemplo, os Estados Unidos tem de grana, eu não acho que isso iria baixo, entendeu? Eu acho que o talento tá lá, eu acho que a paixão dos jogadores tá lá, mas é uma coisa cultural, cultural, né? Tipo, é muito coisa de cadeia, assim, né? Tipo, atletas lá fora começam treinando mais cedo, com mais estrutura, culturalmente são mais alimentados de fazer isso, então, eu imagino que o aspecto burocrático, assim, o aspecto business seja muito importante também, pra, desde cedo, tipo, a molecada treinando já entender esses aspectos também, assim, tá? é uma coisa interessante, até isso que você tá falando, porque isso tá muito relacionado com a base, com a educação e tudo mais, e nem sempre a gente sabe que muitas vezes a história brasileira nesse sentido não coopera tanto com o esporte em si, com a educação, aliás, ao contrário, com a educação e tão pouco o esporte, que a gente sabe que o basquete é uma ferramenta, que o esporte em si é uma ferramenta de transformação social, com certeza, é indiscutível, mas eu acho que, imagino que você concorde também que muita coisa precisa ser feita pra gente chegar nesse exemplo que você falou, dos Estados Unidos, por exemplo. Acho que você matou a parada na educação, né? Porque, acho que vários problemas no Brasil começam aí, né? Porque, pra ver, você consertar algo lá na frente, depois que já tá num certo modo operando, assim, é muito difícil, né? Então, reestruturar na base é muito difícil, mas, acho que é o que tem que ser mirado, assim, né? E, o aspecto cultural é muito forte mesmo, não é o esporte brasileiro, assim. O que eu não sei até que ponto que hoje em dia, mano, da forma que as coisas estão tão globalizadas, Tipo, as culturas estão tão, assim, se misturando e se enriquecendo, eu não sei se ainda tem tanto essa coisa, né? Pode haver ainda, não sei, mas não ao ponto que isso enrijeça algo, tipo, ah, basquete não é o nosso esporte popular, então, isso é uma justificativa pra alguma coisa, né? Porque existe a demanda, né? Existe o público, existe o interesse e tal, então, acho que é um aspecto realmente da roda toda, assim, né? Da educação, de alimentar isso e quando chega em certo momento a estrutura que isso pede. É desenvolver esse ecossistema todo, né? É. Pra gente encerrar, se você pudesse definir o basquete em uma palavra. Dinâmico. Dinâmico. Olha, dois aspectos mais legais, né? O cara que falou, vamos colocar o relógio de 24 segundos, esse cara, tipo, ele merece salva de palmas, porque isso mudou completamente, né? Tipo, acho que isso diferencia o basquete de muitos esportes, assim, essa parada de, cara, resolva, você tem tempo aqui. E isso torna um esporte muito dinâmico, eu gosto muito disso. Em outro aspecto que eu acho muito foda do basquete é o lance do ataque e defesa também, né? Tipo, pode ser um cestinho, velho, sinistro, se tu não marca, mano, né? Você fica tipo, como? Tá vendido ali, cara? É, velho, galera não vai te colocar no time, uma hora a galera vai ficar puta com tudo, tá ligado? Então você não tem muito pra onde escapar, né? E os esportes tem menos isso, então acho que essa obrigatoriedade de ser um atleta dos dois lados, assim, eu acho muito maneiro também do basquete. Muito bom. tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.